Porque eu realmente fiquei muito comovido com a história do juiz Sérgio Moro, esse grande moralista, esse homem de moral reta que está aí realmente para nos salvar. Vai, Mayara. Rinaldo, o juiz Sérgio Moro afirma que o auxílio moradia que ele recebe mesmo tendo um imóvel em Curitiba, apesar de ser discutível, compensa a falta de reajuste para os magistrados. Ai, que bonitinho. Ah, entendi, Moro. Entendi. Então é assim, você, quando um político faz alguma coisa que você considera um subterfúgio, você pode mandá-lo até para a cadeia. Agora, você, quando não tem aumento de salário, em vez de cobrar aumento de salário, compensa com auxílio moradia. Que você, ao menos, diz ser discutível. Não é mesmo? E a gente sabe, né, que você passa por agruras, realmente. Porque sua mulher também é uma pessoa pobrezinha, que não está enfronhada no mundo do direito. É uma vida amarga, uma vida difícil, uma vida complicada. Eu fico pensando no conjunto dos trabalhadores. Quando os trabalhadores continuam têm o reajuste de acordo com o que eles esperam, o que eles fazem? Pedem auxílio moradia para o seu patrão? E os outros servidores? Que, eventualmente, tiveram problemas de reajuste e não têm direito? Sérgio Moro. Que vergonha, não? Eu vou continuar a falar disso nos 20 minutos finais do programa. Corre lá para o aplicativo, para as redes sociais. E nós vamos continuar aqui, porque eu não moro com ele. Não. A mulher do Moro, hoje, hoje, ela gosta, né, de participar do Instagram, blá 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 blá, blá blá blá. Ela não está mais no Face, não está no Instagram. É, no Face, não, mas nas redes sociais. Ela resolveu fazer uma selfie, um vídeo selfie para o povo. E ela está dizendo o seguinte, Coutinho. O que ela está dizendo, Coutinho? O que ela falou? Eu moro com ele, mas quem paga o meu aluguel é você. É isso. Entendeu? Eu moro com ele, mas você paga. Não é bonito? O Dallagnol, por exemplo, tem auxílio creche também, além do auxílio moradia. Ou seja, quando eu faço nenê, eu pago escola. Eu fiz já. Dois. Duas. Já são duas lindas moças. E eu paguei escola. Quando o Dallagnol faz nenê, eu também pago. Olha que coisa interessante. O Dallagnol tem uma outra coisa, ainda bonita também. Ele comprou dois apartamentos do Minha Casa Minha Vida, recebendo auxílio moradia. Um apartamento por 80 mil, outro por 76 mil, em ponta grossa. Começa que esse negócio de alguém como ele, compra a casa do Minha Casa Minha Vida, já me parece, quando menos, indelicado. Ah, querido, aqui se fala tudo mesmo. Pode ficar tranquilo, viu? E vem cá. Dinheiro do auxílio moradia sai com carimbo, Coutinho? Isto é, esse dinheiro só pode pagar aluguel. Sai? Não. Sai lá no contra-cheque. O seu Dallagnol pagou à vista os dois apartamentos, um de 80 mil e um de 76 mil. Eu tenho todo o direito de achar que parte desse dinheiro é dinheiro guardado do auxílio moradia. Então, o seu Dallagnol não recebe auxílio moradia, ele recebe auxílio propriedade. Hein? Isso quando se fala com o autor do PowerPoint, que é o rei das ilações, o rei das conclusões apressadas? Tchau.